A paz do Senhor Jesus, quero te entregar algo de Deus nesse momento. A Bíblia vai nos dizer que Ruth cata espigas. E por que Ruth cata espigas? Porque a vida financeira de Ruth estava desestruturada. E ela estava sendo dependente das espigas que os empregados descartavam naquela plantação. Ruth estava vivendo de migalhas. Mas não demora para Deus promover uma reviravolta na vida de Ruth. E tirar Ruth daquela dependência. E tirar Ruth daquela situação. Eu vejo alguém que está dependendo financeiramente de terceiros. E Deus manda te dizer no dia de hoje. Que ele está tratando essa tua dependência financeira. Ele está resolvendo esse negócio. Você não vai mais depender da ajuda de ninguém. Porque no dia de hoje Deus está liberando para a tua vida. Uma liberdade financeira. Eu vejo alguém que está caminhando. Não da forma que quer caminhar. Não da forma que gostaria de caminhar. Mas da forma que as pessoas querem que você caminhe. Porque como você não tem liberdade financeira. Você não tem autonomia. Para decidir. Tudo aquilo que você quer construir na tua vida. Você precisa esperar que alguém decida por você. As pessoas que te ajudam. É que tem controle sobre a tua vida pessoal. E Deus manda dizer para ti. Não te criei. Não te formei. Para tu viver incapacitado. E preso dentro dessa situação. Tenho meu propósito na tua vida. E não te deixarei nessa condição. Diz o Senhor. Eu vejo que Deus quer cumprir. Quer realizar na vida de alguém. Algo profundo. Tem sonhos. Tem projetos que Deus quer concretizar. E por esse motivo Deus já vai começar a tratar a dependência. Deus está cortando. A tua dependência para que algo seja realizado. Eu vejo uma realização. Eu não sei qual é a realização que você precisa viver dentro desse lugar. Mas Deus manda dizer para ti. Que uma realização se dará. Algo vai acontecer. Eu vejo um sonho sendo realizado. Por causa de uma liberdade financeira. Que chegará em tua vida. Quando Ruth pensou que era o fim dos seus sonhos. Que era o fim dos seus projetos. Deus faz a reviravolta acontecer. E Ruth volta a sonhar outra vez. Ruth volta a viver outra vez. Eu vejo alguém que não tem vida própria. Está vivendo a vida dos outros. Está vivendo pela decisão que os outros querem que você viva. Porque tudo está sendo incapaz. Para que você consiga concretizar os seus projetos. E Deus manda dizer para ti. Que Ele não te criou. Para viver na condição de passarinho na gaiola. Não. Deus te criou para ser águia. Então prepara o teu coração. Porque uma providência. Vai te alcançar aí onde você está. Não precisa se mover. De lugar. Porque Deus é quem vai fazer chegar onde você está. É resposta. É confirmação. Toma posse dessa palavra e declara nos comentários. Deus vai me tirar dessa dependência. Deus vai me tirar dessa dependência. Tem uma dependência chegando ao fim em tua vida. E é uma dependência financeira. Deus te abençoe.